E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo em realidade virtual E o jogo de hoje é o jogo da Marvel em VR, onde a gente pode controlar qualquer, basicamente não qualquer, mas quase todos os heróis dos Avengers E hoje eu serei a Capitã Marvel, em homenagem ao novo filme e a chegada do último filme do Avengers, então vamos lá! Beleza galera, estamos aqui com o Marvel Powers United VR, e bom, aperte os dois botões pra começar, beleza? Eu sei que eu já trouxe alguns vídeos desse jogo, só que eu não trouxe todos os heróis, e agora que eu tenho um Oculus Rift, os sensores são bem melhores, os controles são melhores Porque antes eu tava usando meio que um emulador, né? Ah, eu vou ter que fazer tudo de novo, peraí galera, eu já volto Bom galera, estamos aqui na área de seleção de super-heróis, como vocês sabem, aqui nesse jogo nós temos vários e vários heróis da Marvel Tem até o Deadpool, que é um personagem incrível, muito bom, mas o personagem de hoje é a Capitã Marvel E eu vou utilizar ela, então vem pra mim bebê, vem pra mim que a gente vai matar tudo e quem sabe derrotar o Thanos nesse episódio Não, o Thanos é muito difícil, mas bom, vamos ver os poderes dela, calma mais um, porque eu quero ver qual o melhor poder, como que a gente vai poder fazer as manjingas Tá, segura A para ativar, ou seja, a gente vai poder voar RT e LT para dar poder de fogo Os dois ao mesmo tempo vão fazer um poderzão junto O escudão, se eu fazer assim, beleza, e o X é o modo binário que a gente fica pegando fogo Ou seja, Capitã Marvel vai pegar muito fogo e ela vai detonar todo mundo Então, perfeito, beleza, vamos ver a Capitã Marvel, olha só, rapaz, hein, ó Piu, 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 ó o que eu vou fazer com o Thanos, ó, piu, piu Mas bom, vamos selecionar a missão, vamos começar Dependendo, é capaz a gente chegar em lobbies, porque esse jogo aqui é multiplayer E como eu tô no Canadá, aqui é bem mais acessível ter um VR, ou seja, é mais fácil uma pessoa ter um VR Então vamos ver se a gente consegue achar alguma partida e match status, vamos lá Beleza, galera, estamos aqui em Nova York e bom, antes de todo o retiro que eu disse, ninguém entrou no meu lobby Eu acho que o povo não gosta de mim, mas beleza, ó, caraca, ó, piu, 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 meu Deus, eu quero destruir muitos inimigos Calma, e junto, vai? Caraca, junto vai, e esse outro daqui? Esse aqui faz o escudo, né? Beleza, então primeiro de tudo você, meu querido Toma, 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 beleza, aqui do lado, toma, toma Lembrando, galera, a gente pode ou destruir eles assim, ou simplesmente chegar aqui, ó, e toma Beleza, vamos voar um pouquinho, beleza, agora sim, voando que é bom, galera, voando que é bom Cadê inimigos? Cadê inimigos? Virou, virou, tá, tem inimigo ali Toma, 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 vamos jogar os dois juntos E... pão Nossa, entendi, 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 aqui a gente controla o raio Beleza, e vai, controla Beleza, 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 beleza Tem inimigo? Tá, esqueci, eu preciso proteger ali Preciso proteger aquele negócio, vai, 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 vai Eu posso também utilizar meio uma metralhadora aqui, ó Beleza, vamos descer aqui um pouco, toma, 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 beleza Virou, e toma, toma, beleza, eu ainda não tô usando um escudo Ai meu Deus, caraca, mas isso aqui já tá quase destruindo Tá, calma, protege, eu não sei como é que protege direito, mas beleza Não sei como é que protege, mas beleza Eu acho que é só a gente segurar, beleza O primeiro a gente conseguiu, o primeiro geradorzinho a gente conseguiu proteger Tá, dá uma olhadinha, nossa, ó Nova York é bonita, hein, opa Isso acaba agora Beleza, a gente precisa proteger o gerador Ok, vamos voar aqui pra cima, né, porque é muito mais fácil a gente olhar por cima Tá, tem inimigos ali na lateral, então já chega aqui, ó E... pão Beleza, toma, 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 toma Beleza, aqui ó, toma, toma Beleza, pega esse robôzinho aqui Vem Segura E... Beleza Tô quase morrendo, eu quase morri agora Mas foi por uma boa coisa, galera Foi por uma boa causa Uh, faz que eu caio pra frente Beleza, vai, 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 mata Beleza, ô bichinho poderoso, hein Bichinho poderoso, vem cá, bichinho Vem cá, bichinho Ih, toma, toma Ih, toma Toma, 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 toma Não morre Calma, 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 calma Esse bicho não morre Maldito Toma Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ele é imortal Boa, consegui Modo binário, vamos ativar Pum, pum, pum Vem cá, vem cá Deixa eu dar um socão em você Toma Toma, meu querido Ah, tá Pensei que eu não ia dar um socão, não Beleza Ok, 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 ok Vai Mata Beleza Caraca Não Nosso poderzão fica muito forte, galera Ah, já acabou o modo binário Mas vamos destruir eles assim, ó Que incrível, galera Toma Beleza Atira pra lá Segurou Beleza Deixa eu só Eu preciso testar se isso aqui é realmente o escudo, galera Se isso aqui realmente tá protegendo a gente Ah, tempestade Atire em mim, cara Atire em mim, cara Olha o escudão aqui Eu acho que acabou o escudão, mas beleza Vamos virar Ok, tem mais bicho pra cá, meu Deus Tem muito bicho Vai Beleza Atire agora um pouco pra lá Ok Bem, 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 bem Boa Cadê mais bicho? Meu Deus A gente tem que proteger o negócio Vai E segura Pum Beleza Aqui do lado Opa Licença Beleza Olá, doutor estranho Tudo bem com você? Aperta minha mão aqui, meu cara Eu sou seu fã, meu amigo Ah, meu Deus Tem bicho aqui ainda Vem, 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 vem E pum Beleza Tamo destruindo tudo, galera Tamo destruindo tudo Ok Dá uma giradinha Ai, meu Deus Eu preciso coletar os power cores, galera Eu preciso coletar os negócios Além do fato da gente ter que segurar E proteger Eu preciso pegar isso aqui, galera Beleza Isso aqui é o que a gente tem que levar até o gerador, galera Isso é o que faz a gente vencer Vai, 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 vai Metralhadora neles Metralhadora neles Ok, 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 ok E, toma Beleza Tá com o power core Beleza Segurou 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 Beleza Não, a gente tá arrasando, galera Segurou Ok Refletir, você viu Eu usei isso aqui Isso aqui é flat Vem cá, bichão Toma Beleza Você Protege Beleza Toma Toma, 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 toma Toma Socão E Socão Calma Socão Beleza Cadê o outro power core Calma, tem que matar aquele Beleza Tem outro power core pra lá Vem, 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 vem Precisamos pegar, galera Precisamos pegar Quanto mais disso a gente pegar Na realidade a gente é o único que tem que pegar Porque como a gente tá jogando no modo solo Os NPCs não vão fazer isso Então eles só vão proteger O negócio Protege aqui E Beleza Destrói os dois Ok, 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 ok Cadê o outro power core Cadê o outro? Tá, tá pra lá Beleza, meu modo binário já tá ativo Mas eu vou esperar um pouquinho Chega pra cá Pega esse power core Vira pra cá Vamo, 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 vamo Vem Chumba Beleza Ok, cadê mais inimigo? Toma Capitão Mava Vai te destruir Beleza Aqui, 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 aqui Atrás, toma Ai meu Deus Tá, a tela verde ainda tá viva Isso que importa A tela verde tá viva E o inimigo não Calma Eu peguei? Não, não peguei não Vem aqui Segura Vambora, galera, vambora Falta pouco power core Falta pouco E daí, daqui a pouco Eu já uso o nosso poder, galera Falta quatro Eu não sei em que momento Vem o chefão Mas é bom a gente segurar O poder pro chefão, galera Toma Toma Beleza Mata Mata E Sai daqui, bichão Sai daqui, bichão Volta pro seu planeta, meu filho Volta pro seu planeta Vem pra cá Vamos agora, galera Voltar voando Vem pra cá Vem Dá um poderzão pra lá Desceu E Taca o gerador Beleza Já tem outro pra lá Vem pra cá Segurou aqui Vamos dar uma protegida Nossa Galera Isso aqui é muito poderoso Gente Isso aqui é muito poderoso Vem pra cá Peguei Agora subiu Beleza Desceu E Tacou aqui no gerador Beleza Falta quanto? Falta dois, galera Falta dois Cadê? 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 Vamos dar uma protegidinha antes Poderzão Beleza Tem outro ali Tem outro ali Já tem outro aqui Pegou Beleza Vem aqui Vem cá, bichão Sai daqui, robôzão Sai daqui, robôzão Beleza Sai daqui, robôzão Tô tentando proteger, galera Sai daqui, robôzão Robôzão Da é besta Toma Mais outro Beleza, galera Falta só Mais um gerador Sai daqui, bichão Ah não Não segurou o suficiente Vai Beleza Toma Toma Beleza Protegemos bem Tá Cadê? 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 Tem ali Tem ali Tem ali Vamos utilizar o especial, galera Tô nem não Vamos utilizar E Tem o especial Vai Uuuuuh Eu sou a Capitão Marvel Beleza Vai mais um Beleza Ok Ok, ok, ok Caraca, eu posso até fazer assim, ó Uuuuuh Pra cá Boa Meu Deus, galera A Capitão Marvel é muito poderosa Vem Vem, 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 vem Segura mais um pouco Eh Calma Vira aqui, vira aqui, vira aqui Toma Uhuuuhu Beleza, galera, hora de parar a brincadeira Vamos pegar o último Power Core Que tá ali, que a gente precisa salvar Nova York, que já tá bem destruidinha Então vem aqui, segurou Vamos pelos céus, beleza Tempestade, ajuda aí, Tempestade Doutor Estranho também E quem que é o último? Ah, eu não tô vendo Ah, é o nosso amigão Calma, pega aqui Vem cá, Star Lord, protege aqui, meu filho Protege nós aí, amigão Porque a gente pegou todos E provavelmente agora vai vir inimigo Ou será que vai vir um chefão agora? Eu não sei, toma Beleza, ou será que a gente Zerou Vai que a gente terminou esse mapa, aí é bom também Ok, beleza, meu Deus Agora a gente tem que proteger Beleza Eu acho que a gente conseguiu, galera Eu acho que a gente conseguiu Muito bom Mission Success Muito boa, galera Olha só, olha a Capitão Marvel ali Sou eu, hein, galera Rapaz Quanto ponto, hein, ó Tô imitando ela aqui Eu vou poder fazer uma pose, né Então Aqui, ó Caraca, não Palmas, viu, galera Ficou incrível essa capa Gente, eu espero que você tenha gostado do vídeo Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like Se você quiser ver mais vídeos em realidade virtual Ou até mesmo esse jogo aqui Que é só de heróis da Marvel Não esquece de deixar o seu like E até o próximo vídeo Falou e tchau